A Feira Gastronômica comemorou dois anos no último sábado 26 de maio e contou com uma programação especial para o público caxiense. O evento foi marcado por apresentações culturais com a Dança do Lili e o Boi Encanto de Caxias, além da banda Rosa Xote e o cantor Jefferson Costa. Sucesso imensurável, sem palavras. A população já fala por si mesma. Eu tinha aqui, a gente percebe, aqui na Rua das Sombrinhas, momentos de muitas pessoas, muitas famílias, jovens, crianças, pais, amores, sinal de segurança. A gente sabe que a Feirinha Gastronômica movimenta os estabelecimentos ao redor, aqui no Mirandes, existem os piossos, os restaurantes que estão aqui perto e também as barraquinhas de venda, as vezes comida, quentinha, bebida, e as pessoas podem, assim, gerar sua vida. A gente comemorou esses dois anos de Feira Gastronômica, que já está no coração dos caxienses, na verdade, no marco das nossas programações anuais, mensais, na verdade, a Feira Gastronômica. A Feira Gastronômica reuniu muitos caxienses que aproveitaram o melhor da culinária. Para os vendedores, o momento é de fazer uma renda extra e aproveitar. Para mim é uma satisfação participar, porque realmente essa feira aqui, eu digo por mim, é muito boa, movimenta muita economia de caxias, e é uma feira que está aí, ó, bomba demais. Eu venho sempre, sou vendedora daqui, muito bom, e esses dois anos de aniversário de Feirinha está muito bom, e tomara que venha, venha mais. A programação também contou com panfletagem da campanha Maio Laranja, de combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Informando o público que está aqui presente sobre a nossa campanha, que eles possam abraçar, que eles possam proteger as nossas crianças e adolescentes, e que estejam sempre atentos a qualquer caso de violação de direitos de crianças e adolescentes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto